Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens que nunca tiveram seus rostos revelados, parte 2. Lembrando que a primeira parte vai estar na descrição, assim quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. O Homem-Anta de Estoleta Assombradas para Crianças Malcriadas. O único momento mais próximo que vimos seu rosto foi uma silhueta toda preta em que ele ia escolher que máscara ele usar. Mas durante a série, o Homem-Anta nunca mostrou seu rosto. Ranger Fantasma de Power Rangers. Muita gente gosta bastante do personagem e por que não gostar? É um personagem que é um excelente lutador, tem poderes incríveis, pode ficar invisível e também intangível. Mas ele também é um mistério, já que nunca vimos quem está por trás da máscara, ou melhor, capacete do fantasma. O Colecionador de Corpos do filme O Colecionador de Corpos. Durante os dois filmes do Colecionador de Corpos, ele usa uma roupa preta parecendo até um BDSM, mas que nunca foi mostrado seu verdadeiro rosto. Snake Eyes de G.I. Joe. Vamos entrar num tema bem polêmico, porque nos filmes já foi mostrado seu rosto, mas a gente não considera. Mas nos quadrinhos houve uma coisa que deu pra ver o seu rosto, mas se não me engano, aquilo era um rosto falso, já que o verdadeiro nunca foi mostrado durante as histórias. Helena Marcos de Suspira, a versão de 1977. Só é possível ver uma leve silhueta e a sua mão atacando a protagonista, mas em geral não é possível ver o seu rosto. Diferente do remake, em que seu rosto foi revelado e ele é bem grotesco. A mãe do Howard em The Big Bang Theory. Ela sempre era mostrada gritando com o Howard, mas nunca foi visto seu rosto, apenas sabemos como era sua voz. E ela até apareceria mais pra frente na série, mas infelizmente a atriz que fazia o papel da mãe acabou falecendo. E para homenageá-la, colocaram a foto da atriz para homenageá-la, mas é tão pequeno que é quase imperceptível na cena. E tecnicamente falando, ela nunca mostrou seu rosto. Mimikyu de Pokémon. De acordo com a Pokédex, e quem viu ele por baixo desse pano que ele tenta imitar o Pikachu, é de ter uma aparência feia que pode até matar o que ele mata, pessoal, algo desse gênero. Se eu cometer algum erro, é porque eu não conheço Pokémon. Mas em geral, nunca foi mostrado o que está embaixo da roupa de Pikachu. Apesar de ter algumas artes conceituais e desenhos de como seria, é possível que não sejam oficiais. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like, dê as sugestões, que vídeo vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo do like, caso gostem dos meus vídeos. Então, eu sou o Android e tchau.